Olá amigos do YouTube, neste vídeo vou ensinar para vocês como limpar lâmina de serra circular usando escova de lavar roupas, escova dental, óleo lubrificante e água. Vamos lá! Em uma panela vamos colocar a lâmina, colocar a água, levar ao fogo e deixar a água ferver. Após a água ferver, vamos usar a bucha de lavar roupas para retirar todo o resíduo, a escova dental para tirar o resíduo na parte dos dentes e fazer a lubrificação com óleo. Vamos lá! A água está começando, eu queria levantar fervura, vamos desligar. Música 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 Música